...gastando mais do que ganha. E o Serbácio tomou uma estatística que eu ia colocar aqui, que é da Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, falando que a gente está batendo o recorde histórico de endividados, praticamente 78% da população. Isso dá quase 70 milhões de pessoas. Para a gente bater, né? Pelo amor de Deus. Gente, são 70 milhões de endividados no Brasil. Isso aí é uma Argentina inteira, que são uns 45 milhões de pessoas. Você soma com Paraguai, com Uruguai, com Chile. É isso que tem só de endividado dentro do nosso país. E há tanta gente que isso virou comum e o comum é tido como normal. Hoje em dia, poxa, mas não tem dívida. É quase como você ir num médico. Já aconteceu isso quando eu tive hernia de disco. Eu falei, eu trabalho com o mercado financeiro. Ele falou, e você toma o quê? Eu falei, eu não tomo nada. Ele falou, como assim, você não toma nada? Não tem nada para você tomar no começo do dia, algo para pagar depois. Eu falei, não. Ele falou, cara, você é exceção, então. Eu falei, então eu sou incomum? Ele falou, sim, porque o comum é tomar alguma coisa. E hoje o incomum é você ter essa vida financeira planejada. E aí, pensando que a maior parte das pessoas hoje está endividada, o que seria o caminho para esse camarada começar a ajeitar a vida dele? Poxa, imagina que ele tem uma dívida aí e ele pegou o dinheiro no local mais fácil possível. Um cartão de crédito, um cheque especial. Quais seriam os primeiros passos, na opinião de vocês? Bom, eu diria que para começar a ajeitar a vida, eu tenho que ter uma dívida planejada. A pessoa está incomodada com o financiamento do carro ou com o financiamento da casa, está sufocando. Ali eu consigo orientações para a pessoa começar a mudar. Uma pessoa que está endividada, já tomando empréstimo, porque o financiamento sufocou e aí a gente não consegue pagar uma conta no fim do mês, é um empréstimo de R$500 no mês, no outro é de R$800 e vai entrando uma bola de neve. Eu não posso sugerir a essa pessoa que comece a melhorar. Eu preciso trazer um senso de urgência, como que comunicando a pessoa que, olha, tem uma notícia ruim, como se tivesse uma doença grave. Nós vamos parar uma sequência de decisões que você toma aqui que fazem parte da sua vida, vamos estancar isso por um tempo, meio que querendo limpar a ferida, mas nós vamos fazer grandes sacrifícios por um período concentrado de tempo. E os grandes sacrifícios simultâneos. Três elementos importantes, cortar gastos, fazer renda e vender coisas. Cortar gastos radicalmente. No nosso modelo de planejamento financeiro, a gente não propõe as pessoas que poupem para o futuro perdendo qualidade de vida. A gente vai focar primeiro em ter qualidade de vida, lazer, bem-estar, porque se é um projeto de longo prazo, tem que ter motivação. Para ter motivação, você tem que ter felicidade no dia a dia. No caso dos endividados, a gente põe de lado esse argumento. Não, você vai sim entrar num processo de sacrifício por 4, 8, 12 semanas, vamos negociar em família, vamos trazer todos juntos da família para esse sacrifício, levando ao extremo o conceito de minimalismo. Desrosqueia, tira lâmpadas, apaga a luz, desliga coisas, banhos mais rápidos, economiza água, mas vamos concentrar esse esforço. Vamos ver quanto consegue economizar em 2, 3, 4 meses. Mesma coisa com renda, todo mundo merece o seu descanso, fim de semana, feriado, passeio. Vamos radicalizar, tentar fazer hora extra. O profissional liberal vai esticar a agenda de atendimentos, de carro por aplicativo, mas você vai aumentar a sua carga de trabalho também por algumas semanas. E ao mesmo tempo, nós vamos ver de tudo que você tem em casa, do que você pode se desfazer, mesmo que temporariamente. Dá para tirar o micro-ondas e usar o fogão por algumas semanas? Pô, mas como que eu vou ver sem micro-ondas? Algumas semanas. Lá na frente você compra de novo um novo parcelado, mas nesse momento você vai fazer caixa. E vamos tentar somar os efeitos. Quanto dinheiro eu faço cortando gastos, fazendo renda, vendendo coisas? Esse projeto que a gente faz no curto prazo de tempo, eu vou apresentar aos meus credores. Olha, banco, cartão, financeira, parente, amigo querido, que emprestou dinheiro, estou fazendo o que eu posso. Vamos negociar. Se alguém que está assistindo já tentou negociar cartão, banco, fala, pô, mas eu pedi um desconto e não me deram. Mas lógico que não. Você, alguns meses antes, assinou um contrato, dizendo que queria um empréstimo, concordando em pagar. Chega um tempo depois e fala, dá para quebrar o contrato? Você não tem direito. Agora, quando você demonstra que está incomodado com a situação e que montou um projeto para fazer o melhor possível, você aumenta muito a chance de negociação. Mostrar boa vontade, mostrar o esforço, diferente de passar o Pires, aumenta a chance de você conseguir uma redução nos juros que estão crescendo fora de controle, porque o banco também quer resolver a situação. Então, esse é o processo. Planejamento, a gente para, sacrifica de forma concentrada, a gente negocia de forma concentrada, começa a quitar as dívidas com custo efetivo total mais caro primeiro. Em algumas situações, eu não vou conseguir eliminar todas as dívidas, mas talvez eu substitua todas as dívidas caras por dívidas mais baratas. Eu faço um refinanciamento de carro, peço um empréstimo com imóvel em garantia, e depois tirar o meu nome do cadastro negativado. Eu vou trazer um endividamento planejado para a pessoa, para ela conduzir por alguns meses e talvez continuar o processo para quitar num prazo não muito longo. Detalhe importante, sempre que eu proponho às pessoas um sacrifício, a gente calcula um tempo de sacrifício. Talvez em três meses eu elimine 75% das dívidas e consigo administrar os 25. Aguenta três meses? Vamos fazer um sacrifício de quatro? E com esse um mês de sacrifício, você faz um evento para celebrar? Pode ser um jantar, um passeio, uma pequena festa, uma viagenzinha em família para você fotografar e pôr num porta-retrato um lembrete do fim daquele processo. Essa simbolização, você colocando um marco do fim do processo é muito importante para que você dificulte a retomada desse processo ruim. Você acaba com a bola de neve, você entra num processo controlado, tem uma vida financeira mais tranquila, mas acima de tudo a família vai olhar aquilo no dia a dia e falar lembra como estava ruim alguns meses atrás, ano passado e você tende a manter mais disciplina quando você tem esses lembretes psicológicos do seu lado. Eu ia falar que isso é tipo dieta, né? O povo geralmente eles querem fazer a mesma coisa e resolver o problema. Eles não entendem que eles têm que fazer coisas extraordinárias para resolver um problema que é extraordinário. Não adianta tirar açúcar do café. Não adianta você fingir que vai acontecer uma coisa surreal que você vai arranjar dinheiro do nada. Você vai ter que fazer coisas que vão além daquilo que você já fazia, né? Do que trabalhar, do que, sei lá, deixar de comprar alguma coisa. Você vai ter que sacrificar. Mas imagino que deve ser muito mais difícil para quem tem problemas mesmo de se endividar. É uma coisa mais compulsiva. É que é difícil você... Geralmente o pessoal que se endividou, se endividou porque está vivendo acima do que pode. Então isso envolve descer um degrau, né? E é fácil... Nesse caso é o contrário da escada no mundo real, que é difícil subir, é fácil descer. Agora na vida financeira é fácil começar a gastar mais e é complicado esse primeiro corte. Eu até notei aqui quando você diz sobre família. Porque se alguém tenta mudar essa dinâmica numa casa que tem quatro pessoas e só um está atento ao problema, ele vira o chato, né? É o cara que manda apagar a luz, é o cara que fala para o pessoal economizar água, é o cara que, poxa, fala, olha, em vez de viajar para tal canto é para o outro. Então lá atrás, quando eu comecei a investir o nosso dinheiro, todo mês eu sentava junto com a Malu, depois a gente passou um pouco mais isso, para mostrar onde estava indo, para onde estava indo o dinheiro e quanto que ele estava rendendo. Para ela ver, nossa, então o sacrifício que a gente faz é em prol de um ganho maior no futuro. Ela ficava alinhada comigo. Aí os meus amigos falavam, nossa, como é que sua esposa top economizar? Eu falava, eu estou mostrando o que está acontecendo. Então era muito diferente ter duas pessoas com a mesma visão, ao contrário de duas pessoas que estão brigando porque uma não sabe o que a outra está querendo fazer, né? É, no fundo tem uma recompensa que está ficando clara para o casal. Essa da recompensa é muito legal também. A recompensa clara faz com que você tenha o sentimento de, você preenche aquela necessidade. A gente erra por, a compulsão vem da necessidade de recompensa. Seja na alimentação, seja no dinheiro, a gente está errando porque minha família merece, eu mereço, eu trabalho muito, enfim, e a pessoa perde a consciência mesmo porque ela está buscando inconscientemente a recompensa. Aumentação Aventura 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 Legenda Adriana Zanotto